Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 receitas de geladinho sem leite condensado e sem creme de leite. E hoje eu vou te ensinar os sabores goiaba com goiabada, salada de fruta e açaí que vocês me pedem bastante. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma dica e vamos para a receita. A primeira receita vai ser o geladinho de goiaba com goiabada. Vou começar adicionando 8 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopas bem cheias de leite em pó e é um leite em pó que vai deixar o nosso geladinho cremoso já que ele não vai leite condensado e nem creme de leite. E pode ser de qualquer marca, pode ser também o composto lácteo que dá certo. 1 colher de sopa de liga neutra e a liga neutra é opcional, porque esse geladinho feito com suco em pó já fica bem cremoso. 2 pacotinhos de suco sabor goiaba, eu estou usando aqui o da marca Frisco que eu também gosto, mas você pode usar a marca que você preferir. E esse geladinho gente é bem econômico e fica bem cremoso, dá aí para você vender e ter uma ótima renda extra. E me conta aí nos comentários se você faz geladinho para vender ou só para consumir mesmo. Vou misturar aqui só um pouquinho antes de colocar o leite e vou adicionar 1 litro de leite integral. E eu estou fazendo essa base de geladinho aqui no recipiente mesmo utilizando o fuê. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, eu prefiro fazer assim porque não dá espuma. Mas quem quiser fazer no liquidificador pode fazer. Agora é só misturar muito bem. Já misturei muito bem e olha só a cremosidade que fica essa base gente, sem leite condensado e sem creme de leite. Você pode utilizar essa base para fazer qualquer sabor que você quiser. Vou passar aqui para outro recipiente só para facilitar na hora de colocar nos saquinhos. E o saquinho que eu vou utilizar é no tamanho 5x23, mas o saquinho você pode utilizar no tamanho que você preferir. Eu já coloquei aqui no saquinho aquela geleia de goiabada que eu já ensinei para vocês no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conferir. É bem rápida e fácil de fazer essa geleia e deixa o seu geladinho muito mais atrativo e saboroso. Agora com a ajuda de um funil é só encher os saquinhos, girar bem para ele ficar bem firme e depois dar um nó. Eu vou terminar aqui de encher todos os saquinhos e já volto para mostrar para vocês quantos renderam. Prontinho, já terminei de encher aqui todos os saquinhos e renderam 10 unidades. Eu coloco aproximadamente 130 ml em cada saquinho. Agora é só levar o congelador até congelar. E antes de ir aqui para a segunda receita, deixa eu dar um recado super importante para vocês. Se você tem interesse em se especializar aí no mundo dos geladinhos, do geladinho gourmet, principalmente eu tenho o meu curso Fábrica de Geladinho Gourmet, onde eu ensino do zero tudo o que você precisa para iniciar a sua produção e faturar muito trabalhando aí da sua casa. Nesse curso, além de receitas de geladinhos fit, detox, alcoólicos, geladinhos mais famosos como o Ninho Contella, Kit Kat, esses sabores que fazem maior sucesso, também vou te ensinar como precificar, divulgar e vender o seu produto pela internet. Para mais informações é só acessar o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora vamos para a nossa segunda receita, que é o geladinho sabor salada de fruta. Se você ainda não fez, pode fazer e colocar no seu cardápio, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas. E esse geladinho salada de fruta tem um diferencial que vocês vão acompanhar aí ao longo do vídeo. Então bora para a segunda receita. Vou começar adicionando 8 colheres de sopa de açúcar e essa é a quantidade certa, tá? Não vai ficar muito doce. Eu estou fazendo no recipiente, mas se você quiser, você pode usar o liquidificador. 1 colher de sopa de liga neutra. A liga neutra vai evitar a formação de cristais de gelo, mas esse geladinho também fica super cremoso mesmo sem liga neutra. 5 colheres de sopa de leite em pó. Você também pode estar usando o composto lácteo, que dá super certo. 2 pacotinhos de suco no sabor salada de frutas. Eu estou usando aqui o da marca Frisco, mas você pode usar qualquer marca. E esse sabor, gente, fica delicioso. Pode investir sem medo, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Antes de adicionar o suco, eu vou dar uma misturada aqui com o fuê, porque o leite em pó é um pouco mais difícil de dissolver e a liga neutra também. Não precisa misturar muito, é só uma misturadinha de leve mesmo, só para começar a dissolver. Misturei, agora é só acrescentar os 2 pacotinhos de suco. E essa base de geladinho, como eu disse para vocês, fica muito cremosa, gente, mesmo sem leite condensado. E isso é por conta do leite em pó. E mesmo que você não use a liga neutra, o seu geladinho ainda vai ficar bem cremoso. Vou misturar aqui novamente, antes de adicionar o leite. Me contem aí nos comentários de que cidade você está me assistindo e se você faz geladinho apenas para consumir ou para vender. Eu gosto muito de responder vocês e interagir com vocês nos comentários. 1 litro de leite integral e agora é só misturar muito bem. E vocês vão ver que conforme vocês vão misturando, essa base já vai engrossando e ficando bem cremosa. Já misturei bem, gente, e olha só a cremosidade que fica essa base. Nem dá para acreditar que não vai leite condensado e nem creme de leite. Fica super cremosa. Vou passar aqui para outro recipiente para facilitar na hora de colocar nos saquinhos. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, vai ser com pedaços de laranja. Eu escolhi colocar laranja, mas você pode colocar qualquer outra fruta que você preferir. Dá para colocar mamão, abacaxi, morango, kiwi, o que você quiser. Eu descasquei as laranjas e cortei em rodelas e coloquei 3 pedacinhos de laranja aqui no saquinho. O saquinho que eu estou utilizando é no tamanho 5x23. E olhem só como fica lindo, né gente, a laranja no saquinho. Se você tiver morango também e quiser colocar o morango junto com a laranja, vai ficar perfeito. E eu vou colocar aqui aproximadamente em cada saquinho 130ml. E esse geladinho de salada de fruta com pedaços da fruta chama muito mais atenção e as pessoas vão querer comprar de você, eu tenho certeza. Depois de encher os saquinhos, é só girar bem para ele ficar bem firme e dar um nó. Se você não sabe dar um nó usando as mãos, você pode dar um nó usando um fitilho ou a linha 10. Vou terminar aqui de encher todos os saquinhos e já volto para mostrar para vocês quantos renderam. Prontinho, já terminei de encher aqui todos os saquinhos e renderam 10 unidades. Agora é só levar o congelador de 6 a 8 horas ou de um dia para o outro. E essa foi a nossa segunda receitinha então do geladinho sabor salada de fruta. Se você está gostando dessas receitas de geladinho sem leite condensado, já deixa o seu like aí para você não esquecer. E também não esquece de comentar. O comentário de vocês é muito importante, assim eu sei se vocês estão gostando. Vocês também podem deixar aí nos comentários sugestão de receitas que vocês gostariam de aprender nos próximos vídeos. Vamos então para a terceira receita. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.